Olá, galerinha! Eu sou a Miss Gigi e eu estou aqui hoje pra gravar um vídeo super divertido de PKXD. Isso mesmo, galerinha! Esse vídeo, ele é uma trollagem. É verdade, eu vou fazer uma trollagem com a Itbeem Julia, minha filha. Isso mesmo, vocês perceberam que eu estou vestida diferente. É porque dessa vez eu vou me passar por Multigão BR. Isso mesmo, vou fazer uma visitinha, vou dizer que eu sou a Multigão e vamos ver se ela vai cair nesta trollagem. É verdade. E se você gostar deste vídeo, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e colocar muitos, muitos, muitos likes aí em todos os vídeos do canal, porque isso ajuda muito! Então não deixa de se inscrever. Vamos lá, galerinha! Eu estou indo aqui pra casa da Itbeem Julia. Olha lá a Itbeem aí! E a gente vai começar. Então eu vou falar diferente, aqui vou tentar mudar um pouquinho a voz pra ela não perceber que eu sou a Miss Gigi, a mamãe. Vamos lá, galerinha! Vamos entrando aí na casa da Itbeem Julia. Olá, Julia! Tudo bem com você? Ah, Multigão! Isso mesmo, amiga! Eu estava com muita saudade de você e resolvi fazer uma visita. Ah, pera! Mas o que você está fazendo aqui no PKXD? Ah, eu adoro o PKXD! Vim jogar PKXD aqui com você, fazer alguns jogos divertidos. É verdade, mas eu resolvi aparecer pra gente fazer aí algumas brincadeiras bem legais aqui no PKXD. O que você acha? Hum, eu acho legal, mas isso está muito estranho. Por que, Julia? Ah, não sei, mas é porque essa voz está um pouco diferente. Você está me chamando de Julia. Você nunca me chama de Julia, Multigão. Estou um pouquinho rouca, sabe? Você sempre me chama de Itbeem. Andei gravando muito vídeo, bebendo um pouquinho de gelada, e por isso que a minha voz está um pouco assim, diferente. Mas, na verdade, eu sou a Multigão. Ah, eu chamei... Não, eu não chamei você de Julia. Eu chamei você de Itbeem. Não foi, Itbeem? Foi isso mesmo. Eu devo ter ouvido errado, então. Eu também acho que você ouviu errado. Eu acho que você está precisando aí limpar os ouvidos. Acho que não está muito bom, não. Boa sua audição, não. Eu acho que está um pouquinho ruim. O que você acha da gente fazer? Alguns jogos bem legais aí. O que você acha? Hum, a gente pode jogar, né? Que tal a gente jogar... Hum, não sei, corrida ou patch parade? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá pro robôzão. Vamos sim. Ai, que legal. A sua casa é bem legal. Achei bem divertida. Eu já estou aqui fora. Aí, boa. Já está aqui fora. Boa. Então, vou lá. Vou lá pro robôzão, tá bom? Vou me teletransportar aqui pro robôzão. Ops, pera aí. Partiu. Deixa eu ver aqui onde está o robôzão. Ali. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver. Nossa, mas que lentidão, hein, Muti? O que está acontecendo? É que faz muito tempo que eu não jogo. Eu estou meio enferrujada. Então, acho que é por isso que está demorando um pouquinho. Mas, calma, calma. Passei, passei você. Olha lá. Olha lá. Vamos lá? Tá, tá. Vamos lá, então. Vai, cadê? Ah, eu quero o hino dos animaizinhos. Vamos contar lá os animaizinhos. Pode ser esse? Ah, o Pet Parade? É, pode ser o Pet Parade? Pode. Vai. Vamos lá, então. Então, vamos. Vamos. Partiu. Já vou falar aqui com o Robozinho e bora. Partiu também. Vamos lá, Itibim. Vamos lá. Eu vou ganhar de você, porque do jeito que você está enferrujada. Não vai nada. Tô nada. Olha que legal. Vai ser muito legal. E com certeza vai dar bom para mim e não para você. Certeza absoluta. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. Bora. Vou tentar não falar muito para não desconcentrar, hein? Quero só ver. Não consegue falar enquanto conta? Eu consigo falar. Não me atrapalha, hein? Eu tô falando de boa. Por que você não tá falando de boa? Eu consigo falar e contar ao mesmo tempo. É porque eu tô um pouquinho atrapalhada aqui. Calma aí. Deixa eu ver. Acho que deu bom, hein? Acho que deu bom essa. Acho que deu bom. Acho que eu coloquei 11 mesmo. Vamos lá. Coloquei. Aê. Eu acertei. Muito bem. Eu tô com medo do meu mouse me trollar, porque meu mouse não tá funcionando direito. Não vem com desculpa, não, hein, Itibim. Não vem, não, hein? Se eu ganhar, eu ganhei, hein? Não vem falar que foi o mouse. Tá, dá um a um, hein? Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Um a um tá empatada, hein? Ainda não deu pra ver quem é melhor. Vamos lá. Próxima. Mas com certeza dessa vez... Vamos jogar cinco vezes, o que você acha? Tá bom. Perfeito. Perfeito. Se empatar e a gente tira aí uma especial, tá bom? Vamos lá. Fechou. Vai ser a melhor aí pra ver quem é a grande... Meu Deus! Isso é mais difícil, hein? Quem é a grande campeã, hein, Itibim? Nossa, isso foi difícil. Eu não fiz mais um, vai. Eu acho que eu acertei. Eu acho que... Hum, não sei não. Não sei não. Esse nome... Ah... Nossa, a gente fez a mesma. Caramba, meu. Eu tinha acertado. Ah, eu tô achando que foi esse PKXD aí que deu um nó na gente. Tá, continua um a um. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Com certeza, dessa vez vai dar bom pra mim. Tenho certeza. O que você acha, Itibim? Eu acho que não. Vamos ver. Então, vamos ver. Então, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Calma. Ai, concentração. Três, quatro, cinco, seis. Esse tá fácil. Esse tá fácil demais. É, porque só veio... Tranquilo demais. Diferente. Então, é. Essa foi muito tranquila. Doze. Muito tranquila. Muito tranquila. Dois a dois. Dois a dois. Vamos lá. Quem ganhar, ganhou todas, hein? É a super campeã. Vamos lá. Não, essa aqui foi a terceira vez. Terceira, tá. Tem até a quinta. Mas aí, se empatar, a gente tem que tirar uma melhor. Aí, a gente tem que ir até alguém ganhar. Tá bom. Vai dar certo. Vai dar bom pra mim, hein? Certeza. Vai, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Ai, eu esqueci o que era. Vixi, é a minha chance. Ai, é a sua chance. Qual que era? Era o rosinha? É a minha chance. Tomara que eu não erre agora também. Meu Deus. Ah, eu contei os rosinhas. Pra mim, deu ruim. Porque não era o rosinha, né? Era. Deixa eu ver. Vamos ver. Fui na sorte. Três a três. Ah, não. Agora é a última. Se continuar empatada, a gente vai jogando até alguém perder. Tá bom. Fechou. E se eu ganhar, ganhei. Já era. Agora eu vou ficar bem atenta, porque eu preciso saber qual é o bichinho correto, pra eu não me confundir. E esse é o turno difícil, hein? O último é o turno difícil. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar bom pra mim. O cachorrinho, o cachorrinho. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ih! Ih! Ai, meu Deus. Eu já perdi a conta. Ó. Eu acho que... Eu acho que eu acertei. Vamos ver. Não, não é possível. Eu acho que eu não acertei. Não acertei. Ah, não acredito. Ganhei. Deu ruim pra mim. Já botou essa aí. Vou coletar. Deu ruim pra mim. Caramba. Caramba. Ganhei na última rodada. Ufa. Mas foi por pouco, hein? Foi por pouco. Foi. Isso daí tava bem difícil. É. Bem difícil. Agora... Mas eu vou lá, porque eu... Eu tô cansada. Na verdade, quem ganhou fui eu. Sabe por quê? Porque eu te trollei. Isso mesmo. Ah, pronto. Lá vem a multe com as trollagens dela. Aqui que foi. Na verdade, eu sou a Mijiji, a sua mãe, Júlia. Ah, que maravilha. Então, peraí. Você tava com a amulflada de multe? Verdade. Deixa eu trocar aqui minha roupa. Colocar minha roupinha de Mijiji. Mas é verdade. Eu tava te trolando, Jú. Eu tava aqui vestida de Mijiji. De multe. Mas, na verdade, eu sou a Mijiji. Ah, não acredito. Vai ter volta essa trollagem aí. É. É verdade. E outra coisa, a minha casinha... É que você não viu a minha casinha. A gente não passou. Por isso que eu quis vir direto pro robozão. Porque a minha casinha é da Hello Kitty. É rosa. Se eu visse, eu já ia desconfiar, hein? É verdade. É verdade. Peraí, tô acabando aqui. Olha a assada. Olha a assada nada. Deu super bom. Foi pra mim que consegui te trollar. Isso mesmo. Peraí, deixa eu só mudar a carinha. Deixa eu só mudar a carinha aqui. Deixa eu colocar essa carinha aqui. Dando risada, dar trollagem com você. Mas é isso mesmo. Eu tenho certeza que a galerinha gostou muito desse vídeo. E ela vai ficar muito feliz. E vai dar muita risada vendo você sendo trollada, Itibin. Ai, ai. E se você realmente gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e curtir muito. Tá bom, galerinha? É isso. Dá tchau aí, Itibin. Tchau, galera. Até a próxima. Até a próxima. E fui, galera. Tchau. 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 Obrigado.